Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal Plantando com Amor. E hoje, o vídeo de hoje é uma brincadeira, mostrar as 10 suculentas mais apaixonantes. Essa brincadeira quem criou foi o Cantinho das Flores com Mayara Nobre. E quem me convidou foi Maria Galdino do canal Moriá Plantas. Pessoal, visita lá pessoal o canal da Maria Galdino, ela tem plantas belíssimas. É uma pessoa muito querida, uma pessoa maravilhosa. Eu adoro ver os vídeos dela, que as plantas dela, cada vez que eu vejo eu fico encantada. Porque é uma belíssima coleção de suculenta que ela tem. E é uma pessoa maravilhosa estar comigo desde o meu primeiro vídeo. Então, Maria Galdino, muito obrigado pelo convite e por estar comigo até hoje. Que é muito difícil a pessoa ficar assim desde o início. Eu agradeço muito, sou muito grata a você. Visita também pessoal o Cantinho dos Cactos. É o Cantinho da Cleo, Cantinho dos Cactos. Cleo, Cantinho dos Cactos. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui a minha primeira. Essa daqui. A Gaivode Estrela. Olha como ela está linda. Ela está enorme. Mas, até agora, nunca me deu mudinha, não. Eu não sei se ela dá mudinha assim. Eu acho que só se fazer decapitação. A segunda é essa daqui. Que eu não poderia deixar de mostrar. Essa lindeza aqui. Que é a minha Caliangentia. Olha como ela está linda. Muito linda. Ela está cristata. E está vindo flor. Olha a artezinha floral dela aqui. A terceira é essa beleza aqui. A Carnicolor. Olha que coloração maravilhosa. Também sou apaixonada por essas suculentas coloridas. Essa aqui. Outra aqui, que é a queridinha. É a Dionísio. É a quarta. A Dionísio. Olha que linda como tela. A quinta. É essa aloe. Gastéria. Olha como ela está linda. Eu gosto muito dela. Ela não tem coloração nenhuma. Mas, eu gosto muito dela. Porque ela tem essas folhinhas gordinhas assim. É muito parecida com a babosa. Mas, é uma aloe. Gastéria. A sexta. É a Crispate Beauty. É uma suculenta de pequeno porte. Ela não cresce muito. Mas, eu gosto muito dessa tonalidade das folhas dela. Ela tem bastante proína. É fácil de propagar mudinhas também. Através das folhas dela. Dá para estar fazendo mudinhas. A sétima. É essa belezura aqui. A minha Racon Hole. A identificação dela ali. Racon Hole. Ela está assim, maravilhosa. Maravilhosa. E, está vindo mudinhas também. Olha. O bebezinho dela ali. Muito linda. É uma suculenta que eu gosto muito. A suculenta que ela fica gigante. Daqui um dia, eu tenho que mudar ela para outro vaso. A oitava. É essa daqui. A minha Polidones. Olha como ela está linda. Muito linda. Eu gosto muito da tonalidade dela também. É muito difícil dizer, né? Qual a gente não gosta mais. Mas, tem umas que a gente... É as queridinhas da gente. A nona. É essa daqui. A minha Peruviana Rose. Também acho ela maravilhosa com essas pontinhas que ficam bem avermelhadinhas no sol. Olha como que ela já está. A tonalidade dela ficando bem bonita. De acordo com ela, vai tomando sol. Vai ficando assim. A décima é essa daqui, ó. A minha Jade. Olha como está linda a minha Jade. Ela já está uma arvorezinha. Ela está com essa tonalidade porque ela fica no sol. Então, é isso aí, pessoal. Eu quero convidar para participar desse projeto. A Cristina. Suculentas da Cristina Mineira. Que a Cristina tem várias suculentas belíssimas lá. É uma belíssima coleção também que ela tem. Então, eu convido ela a participar dessa brincadeira. Se ela quiser participar, né? Cristina, que não é obrigada. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Quem gostar aí, curte, compartilhe. Dê seu like. Se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Meu muito obrigado. Os novos inscritos que estão chegando também. Então, se você gostou, curte, compartilhe. Dê seu like. Se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.